Pois é, é uma coisa interessante Porque é... Isso é aqui no terreirão O terreirão é assim Jacaré na rua Abre aí, mas dá uma paradinha do lado Olha o tamanho do bicho Mas ele tá gordo, ele tá saudável Olha isso Caraca, ele tá muito gordo, Gleice Filma daí De fora, pode dar um pra fora Pode ir pra trás, tá? Você vai ficar formoso, hein, Naná Vai ficar puta foda, hein Ai, tira a foto aí, ó Ai, tira a foto aí, ó Pode ir pra cima, olha o bagadão É pra cima Vai pra cima Esse é o terreirão E aí, tira a foto aí, ó É pra cima Tchau.